Os médicos estrangeiros selecionados na segunda etapa do Mais Médicos vão passar por um período de acolhimento e avaliação a partir do dia 7 de outubro. Os participantes do programa recebem bolsa de R$ 10 mil, paga pelo Ministério da Saúde, mais ajuda de custo. R$ 15 milhões foram disponibilizados para os municípios participantes investirem em melhorias de infraestrutura das unidades básicas de saúde para receberem os médicos.